E aí, como é que é pessoal? Como é que é pessoal aí, Jú? Tá tudo fixo aqui, mano. Epa, aqui também amanhã vamos entrar em manifestação, mas essa manifestação será em Lisboa. Matar um africano aqui, um bocado de racismo aqui. Tá vendo? Tá um pessoal aí, não dá para o próximo, é a Embaixada de Moçambique para manifestar. Mas entramos na história, mano. Hoje, na faculdade de Bru, docente de inteligência artificial, mano, estava a falar de um jovem, africano, que entrou agora nos livros de recordes. Falaram de Venaccio, bro. Fiquei maninho emocionado, mano. Disseram que é o primeiro africano a fazer live, a bater mais de 100 mil. Estão só a falar que nem Bruna Boy conseguiu fazer isso. Não gasta que ganhou o Grammy nos Estados Unidos, mas nem Bruna Boy, nem David, nem Whisky de Bru. Estão só a falar de live. Nenhum africano conseguiu fazer isso aí sozinho. Nenhum, sem assistência de ninguém, mano. Nenhum gajo. Eu fiquei maninho rap. Agora você é da faculdade de Bru, eu estou maninho rap, mano. Maninho feliz, mano. Aquele gajo levantou moze, mano. Independente de nenhum estamos a passar, ele levantou maninho moze. Grami maninho, mano. Em Tuga, estão a falar do gajo, mano. O gajo foi o primeiro gajo, o primeiro africano a bater 100 mil. 100 mil, meu amigo, na live. Ei, Grami maninho de ouvir falar essa cena.